Os mausos têm um pouco desse paradigma, um pouco nesse sentido. Nós estamos com soluções que estão trabalhando, acho que isso não vai poder desenvolver muito, mas é importante ficar com essas duas figuras aqui que eu gostaria de pontuar, que é a figura do hacker, que estaria já nesse contexto de uma gambiarra, no contexto digital, essa postura de lidar com uma tecnologia digital e uma tecnologia analógica, que seria essa figura do hacker. E no contexto global? Bom, pensando quais são os símbolos que nos caracterizam, nos fazem a gambiarra se tornar tão brasileira, porque também tem isso, ela é uma terminologia, existem vários outros termos em outras culturas, por exemplo, existem outros termos no inglês, como o hacking já é um termo, mas existe, eu encontrei termos que eu não vou nem escrever aqui, mas eu não vou lembrar agora, mas encontrei termos em chinês, encontrei termos em sul-africanês, no sul-africano eles usam alguns termos, existe também, na América Latina existem os termos, são vários termos que poderiam se aproximar com o termo da gambiaca, mas pelas informações que eu tive, pelas pessoas que eu consultei, eram sempre termos pejorativos, isso era muito, essa solução suja, a gambiarra é uma solução suja, mas as pessoas têm vergonha quando falam, a gente não, quando a gente fala gambiarra a gente tem uma coisa positiva, parece que a gente sente, nem sempre, depende do contexto, mas eu não ouço, no contexto do hacking, por exemplo, é um contexto positivo, no contexto da, eu particularmente entendo que tem sim os contextos, tem uma conotação negativa, mas eu acho que tem também conotações positivas e talvez mais positivas, muitas vezes. Se você fala de gambiarra, as pessoas pensam que você se deu bem, no sentido de que você conseguiu resolver um problema, ou seja, o termo é usado em uma questão positiva. É o mesmo jeitinho brasileiro. Então, ele parte por alguns, ele é associado com o jeitinho, o jeito, o jeitinho, ou com a malandragem. E também, esse contexto, ela parte também desse contexto meio quando surgiram, quando eu falei da industrialização, não da industrialização, mas da urbanização, nesse começo do século XIX, e com a figura de uma arquitetura quase voltada para a favela, vamos dizer assim, essa arquitetura da bricolagem. Então, que é esse work in progress, que é construir um barraco, puxar uma solução, encontrar uma solução para alguma coisa no momento, pegar um material, fazer o puxadinho, um projeto que está em constante mudança, está em constante transformação. Você sempre está colhendo, a casa está sempre se acrescentando ou modificando. Ela não tem o projeto finalizado, de novo, aqui. Então, por isso a questão de uma arquitetura da bricolagem. Uma outra figura interessante, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre essas figuras, é que a figura do... Aqui eu vou ter que fazer um...